Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje eu vou mostrar aqui um galinheiro no caso da minha mãe que eu fiz veja só, fiz uma casinha aqui coloquei uma tela dividindo aqui a parte do quintal da minha mãe e a gente está criando umas galinhas, né? Galinha caipira pouco mesmo por enquanto tem só esse frango aqui a galinha mais uns quatro ali, são seis mas logo, logo a gente vai colocar mais aqui, então está aqui o nosso frango, frangozinho novo, foi comprado agora há pouco, tem poucos meses aqui é o nosso galinheiro, casinha que eu fiz aqui de dois por dois fiz aqui um quadradozinho embaixo, coloquei maravalha e coloquei as telas, né? que é para quando elas forem dormir aí, elas não terem acesso com as fés tem aqui a tela no alto aqui então não tem como ela ter contato com a maravalha ficou legal aqui o local que as galinhas dormem que é milho e ração para elas fiz aqui um comedorzinho com cano cortei aí na serraria fiz o comedor que tem ração aqui e aqui tem um milho tem uma vasilha com água ali também para elas beberem então por enquanto a gente tem só esse pouco aqui um pouco de galinha, né? na realidade é só uma galinha e umas três frangos com pinto e esse frango aqui e também eu comprei uma chocadeira da Brod Brod Maia de 60 ovos no entanto eu coloquei nela uns ovos de GSB galinha sertão e de balão para chocar quando ela estava com alguns dias ela parou, né? e aí eu mandei para o conserto ela veio quando chegou ela estava ainda com problema entanto eu não mandei mais fiz uma gambiarra nela estou testando ela aqui coloquei uns ovos de galinha caipira nela para fazer o teste já tem uns pintinhos aqui que eu coloquei que nasceu um pinteiro que eu improvisei aí tem uns pássaros os periquitos assim esse aqui é do meu sobrinho os periquitos enfim e aí está saindo está nascendo os pintos ainda tem alguns ovos aqui que não nasceu veja só então é isso aqui a chocadeira Brod deu problema aí eu improvisei coloquei lâmpadas essas lâmpadas incandescentes e é para para chocar, né? no lugar deu problema aí eu coloquei a lâmpada e está dando certo, né? estou fazendo o teste fica lá embaixo a lâmpada e eu tenho que controlar a temperatura e a umidade controla a temperatura e a umidade aqui eu vou se estiver muito quente eu levanto um pouquinho se estiver frio ou baixo eu uso duas lâmpadas fico só com uma acesa quando a temperatura está muito baixa a noite assim eu acendo a outra lâmpada e vou sempre controlando e está dando certo, né? estou testando ela agora aí está aqui os pintinhos que nasceu já aqui tem 17 pintinhos aqui improvisei aqui esse lugarzinho aqui para eles do outro lado lá tem uma portinha quando estiver muito quente aí eles passam para o outro lado aqui para outra caixa e está dando certo, né? já está com 3 dias que eles estão aqui 17 pintinhos tem ração inicial e água com açúcar aí para eles tem um ali que está dormindo um pretinho então é isso então estou fazendo o teste aqui com a chocadeira usando a lâmpada incandescente e está dando certo, né? nasceu alguns alguns pintinhos ainda tem uns ovos aí no entanto, acho que esses ovos aí eu vou amanhã eliminar eles se não nascer o quinto eu vou eliminar que já está no tempo já então é isso estou fazendo o teste logo depois eu irei novamente comprar ovos de GSB galinha sertaneja balão para mim colocar na chocadeira, né? que eu quero começar a criar essa raça de GSB galinha sertaneja balão no entanto fazendo o teste com os ovos caipira então é isso mais um simples vídeo aqui para o nosso canal só para mostrar aqui as nossas galinhas caipira que a gente está dando início a criação, né? e o galinheirozinho que eu fiz aí aqui tem umas mudas de moringa olha só logo logo a gente vai levar para o terreno que a gente tem isso aqui serve para fazer ração, né? para animais a gente bota as folhagens para as galinhas que elas também comem para gado enfim pois é isso mais um vídeo para o nosso canal obrigado você que esteve conosco no nosso vídeo até aqui deixa aquele like para fortalecer compartilhe com os amigos se inscreva no nosso canal deixa eu mostrar aqui também um pé de capim aqui curumim as galinhas gostam muito desse capim curumim aqui quando eu coloco elas na mesma hora comem tudo tem uns pés que eu tinha colocado lá dentro do galinheiro no entanto elas acabaram rapidinho como as folhagens os talos não deixam nada esse aqui é o capim curumim da Embrapa um capim muito bom as galinhas gostam muito então é isso aí pessoal por aqui a gente finaliza o nosso vídeo e até o próximo registro tchau tchau